Olá, eu sou a professora Adriana Pedroso, do quinto ano. Estou aqui hoje com vocês para uma aula de português. Para começarmos, nós temos aqui um roteiro de estudos para facilitar para vocês aí, como vocês vão ter essas aulas remotas. Então, esse roteiro pode auxiliar vocês em casa para ter uma organização maior. Então, nós vamos ter a videoaula, em primeiro lugar. Se você estiver assistindo por meio da internet, você pode pausar a aula, fazer os exercícios, depois continua assistindo a videoaula, termina os seus exercícios e a tarefa, e no final, você, se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato com o seu professor. De acordo com o que foi combinado, cada um tem o canal de acesso aí com o seu professor para tirar as dúvidas. Não deixem de tirar suas dúvidas com cada professor. Nós vamos estar retomando a unidade 2, que tem o título As Palavras Ganham Vida. O que isso quer dizer? Se vocês lerem o texto, alguns aí de vocês já fizeram com as suas professoras, mas nós vamos estar retomando. As Palavras Ganham Vida, isso quer dizer que, dependendo de um contexto, a palavra pode ter um sentido, um sentimento diferente de outro contexto. E é isso que nós vamos ver no texto seguinte. O Poço da Bruxa é o texto que nós vamos ler agora. É um poema, eu vou ler com vocês, e em seguida nós vamos fazer as atividades. O Poço da Bruxa é um poço de palavras, palavras que têm cara, o som e o jeito das palavras, palavras que ficam fracas ou fortes com a força de quem fala. Quer saber como é que é? Igual a palavra funda, ela mesma, tão profunda, tão escura, tão enhuo, como o túnel em que ela some. Ou as palavras sombrias, túmulo mal da viúva. Sem se esquecer como é fácil falar, farofa, algodão, palavra fofa como almofada, tão macia como um puff, sedosa como um cetim. E o som fininho de fio, jeito trinado de trim, palavra vento vem ventando, fazendo brisa e assobio, na garganta e na orelha. Tem palavra que dá tapa, tapa na língua da gente, como bolacha, esculacho, ou molha a gente na chuva, cachoeira ou chafariz. Tem tanta palavra louca dentro do poço esquisito, não é mesmo esquisito? Mexe a boca inteirinha a gente dizer esquisito. Ah, quanta palavra maluca deu para sair do poço? Palavras frias, engraçadas, amigas e legais, que mais? Do que mais você se lembra? Ao final de cada texto que trabalhamos no nosso material, tem sempre um vocabulário. Esse vocabulário, ele ajuda vocês a identificarem algumas palavras que talvez para vocês sejam diferentes. Nesse caso, nós temos as palavras sedosa, trinado, esculacho e chafariz. Se você não sabe o significado, é só recorrer a esse vocabulário. Todo final de texto no nosso capítulo, encontramos esse vocabulário para auxiliar. Outra coisa que temos no final de cada texto, a biografia do autor ou autora desse texto. Nesse caso, é a Márcia Cúpstas, ela é brasileira, de São Paulo, e foi ela quem criou, quem foi a autora desse texto, O Poço da Bruxa. Para quem não se lembra, esse tipo de texto, quando fala da vida de uma pessoa, é a biografia. Trocar ideias. Nós falamos do Poço da Bruxa, mas agora nós vamos ver a ideia de cada um de vocês. Como estamos tendo essas aulas remotas, não vai ser possível uma discussão. Se estivéssemos em sala de aula, cada um de vocês estaria dando as suas ideias e nós iríamos juntando aí as opiniões para cada um poder falar um pouquinho e chegar a um consenso final. Nesse caso, vocês vão pensar em casa para poder ir resolvendo as questões seguintes. Você também deve ter um Poço de Palavras, que lembram beleza, feiura, gosto, cor. Olha as reticências, nesse caso, ela está indicando a continuidade, que pode ser muito mais significados aí. Qual é a palavra que você considera mais bonita? E a mais gostosa? E por quê? Então, como eu disse, você vai fazer aí na sua casa uma reflexão de uma palavra que para você seja bonita, de uma palavra que seja gostosa e por que essa palavra tem esse significado para você. Faça essa auto-reflexão aí em casa. Em seguida, nós temos o entendimento do texto. Nesse caso, são só quatro exercícios. Os dois primeiros exercícios são de múltipla escolha. São aqueles exercícios em que você vai ler o que o exercício está te pedindo, vai voltar no texto quantas vezes for necessário, localizar o trecho do texto que vai te levar à resposta e aí você lê as quatro alternativas A, B, C e D e assinala qual delas você considera a correta. A número dois, a mesma coisa de múltipla escolha. Lembrando vocês que alguns enunciados de questões e as questões em si, nós temos dois tipos de questões aí. Nós temos questões que estão implícitas no texto ou explícitas no texto. Como assim? Algumas questões você lê o que a questão está te pedindo, volta no texto e você já encontra a resposta pronta lá no texto. Isso a gente diz que é uma questão explícita, está escrito lá, prontinho a resposta que você precisava. Já tem outras questões que você vai ler o que ela te pediu, vai reler o texto e talvez a resposta não esteja pronta lá, mas tem pistas no texto que vai te levar à alternativa correta. Então você vai descobrindo aí cada uma dessas questões. A3 e A4 já são questões abertas, questões dissertativas. Você vai ler o que perguntou, se precisar volta novamente no texto, elabora a sua resposta e escreve. Isso no 3 e no 4. Em seguida temos outra atividade. Essa página nós vamos estar trabalhando um trechinho da aula da professora Celinha. A professora Celinha ela faz um jogo de palavras aí com seus alunos. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês da aula da dona Celinha. Em outra aula dona Celinha falou que as palavras tinham cores. Eram azuis, amarelas, brancas ou cinzentas. Deu exemplo com a palavra amarelo que para ela era igual inteligência, ouro, brilho, calor, simpatia, sucesso e tantas coisas mais. A turma foi só achando o que era vermelho, rosa, verde, cinza e azul no mundo. Daí passaram para as palavras azedas e misturaram giló com limão, prova com raiva de pai. E as palavras ficaram amargas, doces, duras, finas, frias, quentes, sólidas ou líquidas. Ficaram alegres e tristes, novas e velhas, boas e más. Então ela fez um jogo aí de palavras que tem tudo a ver com o que a gente está estudando nessa unidade, que são sinônimos e antônimos. Hoje nós vamos entrar só nos sinônimos e na próxima aula vocês vão entrar nos antônimos. Pensando nisso, nesse jogo de palavras que a dona Celinha faz com seus alunos, vocês vão fazer essa atividade aí em casa. Vocês vão pensar e listar para nós aí no seu material impresso, aqui já tem a própria linha para você fazer no material, você vai pensar palavras que para vocês tenham esses sentidos que estão aqui, três de cada item. Então três palavras que para vocês sejam escuras, três que sejam azuis, azedas, doces, duras, quentes e líquidas. Vou dar um exemplo para vocês, na palavra que seja escura eu colocaria por exemplo a palavra noite, na palavra azul por exemplo a palavra céu, isso são só exemplos, então cada um de vocês aí vai pensar nessas palavras, no significado que elas têm para vocês e liste três de cada item. Seguindo aí chegamos nos sinônimos, as palavras que são sinônimas. Para quem não se lembra palavras sinônimas são aquelas palavras que elas são escritas de maneira diferente, mas o seu significado é o mesmo, o sentido é o mesmo. Então olha lá os versos do poema O Poço da Bruxa. Palavra fofa como a almofada, tão macia como um puff, sedosa como o cetim. A palavra macia significa sedosa, ou seja, são sinônimas. Palavras que têm semelhança de sentido são chamadas de sinônimas. Belo é sinônimo de bonito, de formoso. Medo é sinônimo de temor, de receio. Começar é sinônimo de iniciar, principiar. E vento é sinônimo de brisa. Aqui são só alguns exemplos. Para vocês terem aí um auxílio, quando fazemos essa atividade em sala de aula, a gente sempre recorre ao nosso dicionário. Então eu trouxe aqui para vocês dois modelos que normalmente nós temos nas escolas e a gente usa, que é o dicionário. Como vocês estão fazendo essa atividade em casa, talvez não tenham um dicionário em mãos. Então nós trouxemos para vocês aqui o endereço eletrônico que você pode acessar e usar o dicionário online. Ajuda muito vocês nessas aulas desse capítulo. Não só nesse capítulo, o dicionário tem que estar sempre em mãos, porque ele sempre está nos ajudando nas aulas de língua portuguesa principalmente. Bom, aqui, embora as palavras sinônimas tenham sentido semelhante, nem sempre elas podem ser usadas no mesmo contexto. Olha esse exemplo, eu posso dizer que bela mochila, eu também posso dizer que mochila bonita, mas eu não posso dizer que mochila formosa. Bela, bonita e formosa são sinônimas, são palavras sinônimas, mas nesse contexto aqui da mochila, eu não falo mochila formosa, eu uso a palavra formosa, por exemplo, se eu fosse dizer uma frase que moça formosa, que mulher formosa, mas não uma mochila formosa, por isso que eu disse diferentes contextos, eu tenho que usar diferentes palavras, mesmo elas sendo sinônimas. Ao contrário, também é verdadeiro, duas palavras que geralmente não são consideradas sinônimas, podem passar a ter sentido semelhante dependendo da frase, e aqui nós temos o exemplo da palavra sombria, esse exemplo aqui, as árvores sombrias impediam a entrada dos raios solares, nesse caso, a palavra sombria quer dizer um lugar cheio de árvores que nos dá sombra, então é um lugar sombrio com a sombra da árvore. Já a frase que nós usamos no texto do Poço da Bruxa, que é essa, ou as palavras sombrias, túmulo mal da viúva, nesse caso, a palavra sombria, ele dá a ideia de algo triste, de algo não muito agradável, que é totalmente diferente da frase acima, então mesmo sendo a mesma palavra, mudou o contexto, muda o sentido. Nessa atividade, você vai ler outro trechinho do texto da aula da Dona Celinha e vai fazer a substituição das palavras que estão destacadas por sinônimo. O trecho da aula da Dona Celinha é essa daqui. E Dona Celinha escolheu um dos livrinhos e leu gostoso, parecia mesmo uma viagem. Seus olhos vivos corriam toda a sala, a voz engrossava ou afinava de acordo com a personagem. soltava até barulhos de bichos, os braços esticavam e encolhiam, as mãos se agitavam, ria, espantava-se e fazia a turma gargalhar. Quando acabou, todo mundo perdeu a vergonha inicial e pediu mais histórias. Qual a proposta dessa atividade? Reescrever esse trecho do texto inteiro, tem as linhas já aí no próprio material impresso, substituindo todas as palavras destacadas por sinônimos. E aí, como eu disse, você pode recorrer ao dicionário se você tiver alguma palavra que você não conheça um sinônimo. A primeira frase, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando ela diz, e Dona Celinha escolheu um dos livrinhos e leu gostoso, eu trocaria a palavra escolheu pelo sinônimo selecionou. Então, ficaria assim, e Dona Celinha selecionou um dos livrinhos e leu gostoso. Não é obrigatório colocar esse sinônimo que eu dei de exemplo, mas é só uma ajuda para vocês. E assim, vocês vão fazer com todo o texto seguinte aí. A atividade 2 é bem parecida, porém, nem sempre é uma palavra sozinha. Então, quando tem duas ou mais palavras juntas, nós chamamos de expressão. Então, olha esse exemplo, ignoramos quando choverá. A palavra ignoramos, na frase seguinte, nós substituímos por não sabemos quando choverá. Ignorar quer dizer não saber. Então, foi trocado uma única palavra que era ignoramos por uma expressão que é não sabemos que tem o mesmo significado. E é o que vocês vão fazer nas atividades seguintes. Vocês vão trocar as palavras por sinônimos ou expressões que também sejam sinônimos. Na letra A, na letra B e na letra C. A mesma coisa. Reescreve todinho o trecho e substitua por sinônimos. O 3, ele tem uma pequena diferença. Antes de fazer a substituição por sinônimos, você vai ter que descobrir quais são as palavras que estão se repetindo no trecho. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, quando vamos escrever um texto, se eu fico repetindo muitas vezes a mesma palavra, o texto fica cansativo na hora de ler, o texto fica pobre em linguagem, pobre nas palavras e o leitor cansa de ler aquele texto. Nesse exemplo aqui que eu vou ler na letra A, a palavra se repetiu apenas duas vezes, mas tem outros textos que a mesma palavra vai se repetir mais de duas vezes. Olha só esse exemplo da letra A. Ao perceber ruídos estranhos, os cães começaram a latir. Os vizinhos ficaram receosos de que os cães atacassem alguém. Nesse trecho, você vai circular cães na primeira linha e cães na segunda linha. É essa a palavra que se repetiu. E aí nós vamos substituir por sinônimos. Essa eu vou dar um modelo para vocês. Nas próximas, vocês vão fazer sozinhos. Ficaria assim. Ao perceber ruídos estranhos, os cachorros começaram a latir. Os vizinhos ficaram receosos de que os animais atacassem alguém. Nesse caso, eu substituí o primeiro por cachorros e o segundo por animais, que são sinônimos. Então, vocês vão fazer isso na letra B. Circula as palavras que estão se repetindo e na letra C também. A atividade 4 já é diferente. Algumas palavras têm vários sinônimos. Consulte um dicionário. Então, de novo, nós aí sugerindo o uso do dicionário. E encontre tanto sinônimos quanto conseguir para as palavras abaixo. Eu sempre falo para os meus alunos nessa atividade, normalmente, as perguntas que vocês nos fazem quando estamos em sala de aula é assim numa atividade como essa. Professora, tem que encher todas as linhas. É uma pergunta muito comum de vocês, né? O que eu sempre oriento? Pediu para procurar e encontrar quantos sinônimos vocês conseguirem. Então, a sugestão, pelo menos 3, 4 sinônimos aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Conseguiu mais? Melhor ainda. Então, vocês vão ter essa opção de escolha aí, consultando o dicionário ou não, porque às vezes, mesmo sem o dicionário, você consegue fazer essa atividade. E aí, nós chegamos numa questão, numa atividade que é linguagem que vocês estão usando muito no dia a dia. Só que, às vezes, nós usamos de uma forma e aqui nós vamos ver de outra. O exemplo é pagar mico. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação corriqueira que vocês possam passar. Você está indo para a escola, tropeçou na calçada, caiu. Os colegas em volta riram de você, você chegou na sala de aula, gente, paguei o maior mico, caí na calçada, todo mundo riu de mim. Vamos imaginar que nós substituíssemos as palavras pagar por remunerar e mico por sagui. Ficaria dessa maneira essa expressão, remunerar o sagui. Ninguém entenderia nada se você chegasse na sala de aula e falasse, gente, remunerei o sagui, caí na calçada e todo mundo riu de mim. Com certeza, ninguém ia entender. Pagar mico, vocês entendem bem. Remunerar o sagui, que são sinônimos, não. E nessa atividade seguinte, você vai ter que descobrir qual é a expressão popular que nós usamos quando queremos dizer essas frases aqui. Vai ler a frase, entre parênteses no final dela, tem a explicação, é o significado. Por exemplo, a letra A, meu time perdeu porque o goleiro é cambito feito de madeira. Ninguém usa esse termo do jeito que ele está escrito aqui, cambito feito de madeira. Mas tem uma expressão popular, muito usada no futebol, que quer dizer que o jogador é sem habilidade, é aquele jogador que não joga bem. Mas a gente não fala cambito feito de madeira. Então, vocês vão ter que achar a expressão que substitua essa. A outra é romper o rosto, quer dizer que se saiu mal numa situação. Gente, rompi o rosto, deu tudo errado. Mas a gente não usa esse termo romper o rosto. Então, você vai ter que descobrir qual é. A próxima é dar impulso ao recipiente com o pontapé. Perder a paciência. A outra, nem que a fêmea do boi solte o ar dos pulmões. Se a gente falar isso, ninguém vai entender dessa maneira. Mas quer dizer de jeito nenhum. Então, procure aí a expressão popular. Alongar as tíbias, que quer dizer morrer. E a fêmea do boi dirigiu-se ao terreno alagado. Quer dizer que a ação fracassou, deu tudo errado. Então, vocês vão procurar. Tenho certeza que os próprios pais de vocês, muitas dessas expressões aqui, eles vão conseguir auxiliar vocês aí. Em último caso, se não tiver com uma família, se não se lembrar, pode procurar na internet. Vamos usar a tecnologia aí a nosso favor, principalmente nessa época em que a gente está vivendo. hora da tarefa. Para a gente finalizar essa aula. Você vai ler esse trechinho do texto, que chama palavra, e vai fazer as atividades. Na primeira, você vai observar as frases destacadas no trecho e fazer, você vai escrever um verbo para cada um dos itens aqui. Então, por exemplo, a palavra fogo. O que o fogo faz? Com um verbo, você vai escrever lá. A palavra pincel. O que o pincel faz? A palavra chuva. E a palavra sol. Verbos. Então, vocês vão escrever um verbo para cada item. Dois. Cada um de nós gosta de algumas palavras e não gosta de outras. É comum isso acontecer. Então, vocês vão listar na letra A cinco palavras que para vocês sejam simpáticas. Simpático é agradável, é que você gosta. E na letra B, cinco palavras que sejam antipáticas, que você não gosta por algum motivo. E a número três é bem parecida com aquela que nós já fizemos lá atrás nas páginas anteriores. Você vai reescrever a frase toda trocando as palavras destacadas por sinônimos. A letra A, o garoto escolheu um livro fácil para ler. Então, você vai tirar a palavra fácil e vai trocar por um sinônimo. Lembrando vocês, muitas das nossas tarefas aí do nosso material impresso não tem o espaço na própria página para você responder. Então, onde você vai responder? No seu caderno. Abre o caderno, coloca a data, escreve a página da atividade, numera a atividade e vai fazendo para ter uma sequência aí organizada para você não se perder. Finalizando, a gente vai voltar naquela rotina de estudos e você vai vendo se você cumpriu com tudo, né? Assistiu a videoaula, ok? Pausou e fez a atividade, se for possível, pausar. Continuou assistindo a videoaula, finalizou a tarefa e por último, lembrando vocês, surgiu dúvida? Entre em contato com seu professor ou professora, como foi combinado com cada grupo aí da sua escola e tire as suas dúvidas. Mande foto da página do livro, do nosso material impresso ou apenas escreva, o seu professor vai estar respondendo de casa e vai tendo esse contato aí com o seu professor de maneira aí remota. tá certo? Então, até a próxima aula. Obrigada.